Teve a apreensão de animais silvestres no recanto das emas. O batalhão da Polícia Militar Ambiental encontrou 29 pássaros. Aqui, olha as imagens. Veja comigo a quantidade. A quantidade. Em um condomínio residencial, Buritis. E também no condomínio Dom Francisco. Vamos ver, vamos ver as imagens direitinho. As equipes do grupamento de operações no Cerrado apreendeu 18 canários da terra, 4 baianos, 2 periquitos tuín, além de outras espécies. Todos serão devolvidos, claro, obviamente, ao habitat natural, mas é brincadeira, né? O pessoal não aprende, não. O pessoal não aprende. Gente, tudo bem. Você quer ter um animal de estimação, você quer ter um animalzinho em casa, mas respeite o meio ambiente, respeite o habitat natural dessas espécies. Procure aquele animal que você pode ter em casa, cachorrinho, gatinho. E tenha responsabilidade, né? Tenha responsabilidade. Parabéns à Polícia Militar Ambiental.